Olá galera do GV, beleza? A profissão vai na SES Lessa mais uma vez aqui com vocês pra mais uma videoaula. Videoaula hoje a gente vai fazer um mini circuito funcional aqui, beleza? Vou fazer três distanções só. Então eu estou utilizando aqui hoje, tudo que vocês têm aí em casa, né? Duas vassouras aqui, pode ser roto, pode ser vassoura, pode desenhar uma fita, colocar uma corda. Uma coisa que você possa ter aí, pode fazer uma reta, beleza? Aqui eu estou utilizando duas sandálias, né? E aqui atrás eu estou utilizando as sandálias, pode colocar estela, pode colocar sapato, o que você tiver em casa pra poder fazer a marcação, beleza? Coloquei aqui pra um dia mais fácil que eu escurei aqui em casa, tá bom? Vamos lá. Primeira atividade eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui ó, vai aqui de frente e voltar, beleza? Bem rapidinho, ó, bem rapidinho. Aqui eu estou devagar só pra gostar pra vocês, beleza? Vai e vai voltar, beleza? Foi? Já vem aqui ó, passada laterana, postou a mão na sandália, volta, postou na outra, beleza? É, três vezes pra cada lado. Vai fazer assim no rosa, vou olhar mais em cima ó, beleza? Beleza? Tem que derrubar o despeço, beleza? Vamos lá? Até cansei, aquecimento já cansei. Então lá, vou fazer aqui, fez uma vez, voltou, mais três vezes pra cada lado. Vamo lá, vou fazer assim no rosa, beleza? Se você não conseguir fazer rápido, passa devagar, sem problema algum. Descansa 30 segundos, faz mais uma vez, descansa 30 segundos, faz mais uma vez. Beleza, galera? Estão cansados? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima videoaula.